O Rio foi muito especial pra mim como modelo, porque foi a primeira cidade onde eu tive uma temporada de moda. E isso pra mim tem um gostinho de começo, inspiração. O Rio, pra mim, só de abrir a janela, acordar e olhar esse sol, batendo no meu olho, até quando dá aquela coisinha, isso pra mim já é meio que estímulo de felicidade. Eu acho que o Rio significa isso, por isso que é uma das cidades que eu mais gosto no Brasil. Se desse pra mostrar a vista que eu tô enxergando aqui, é incrível. Rio, eu te amo!